Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... Bem, a gente sempre quer que ganhe, primeiro ganhar, porque eu nunca vi ninguém sem ganhar, alcançar o objetivo, certo? Então, para o treinador também é importante jogar bem, é uma coisa que eu acho que todos os treinadores gostam quando o seu time joga bem, né? Como nós fizemos no jogo para trás, menos o anterior. Só que o jogo anterior contra o Goiás nós perdemos, certo? E agora não, nós ganhamos. Na raça ou não, nós ganhamos. E mostrou que quando não dá na técnica, vai na raça. Porque pegamos um time que a gente pode chamar de chato, de marcação, botava todo mundo, diminuiu o espaço ali na entrada da área, principalmente ali, quer dizer, tivemos uma dificuldade grande. E se a gente não tem um controle maior, a gente podia dar para eles mais contra-ataque, né? E daí podia sofrer até uma derrota dos três ou quatro. Filho em mente, a nossa defesa estava bem e quando você errava por ali, eles consertavam. E conseguimos uma vitória muito difícil pela formação do Guaratinguetá. Não entendo, eles queriam que tirassem a água. Então não dá para entender. O que é que eles têm que saber é porque eu sei que eles não são adivinhos, torcedor, nessa parte aí. Mas eles têm que entender, e vocês, se algum não sabe, é que você vai para um jogo desse difícil, de marcação, de tudo. O nosso time, na verdade, não estava bem, não estava conseguindo sair, trabalhar a bola com mais rapidez. Aí você vai com o pensamento, com o intervalo de jogo, quando chega lá, tem dois jogadores que não aguentam voltar, certo? Você já perde duas, fica com uma. E nessa uma aí, você tem um jogador voltando, que é o Rodriguinho, e o Dudu com desconforto. Quer dizer, então, o treinador fica nessa situação. Aí o cara lá em cima não sabe o que está passando, aí vai chamar de burro. Então, felizmente, felizmente, aquele lá de cima, sempre que eu faço uma troca, ela está certa. É 80%. 20% eu perco, mas 80% dá certo. E isso é uma coisa que eu agradeço, aquele lá de cima, duas vezes. Uma, ele foi tentar chutar, bateu no nosso zagueiro, e a outra, ele fez o gol. Então, duas vezes. Foi uma bobeira que nós demos, que estava avisado, que era um jogador rápido. Era, não, era um jogador rápido. Do ataque dele, era o jogador mais rápido que tinha, e sempre joga daquilo lá. Então, nós avisamos, a hora que o Braia sair, tinha que ter uma cobertura ali, certo? E nesse momento, não se fez, e terminou tomando o gol. Eu só fico satisfeito, porque nós tivemos força, né? De buscar o resultado. Como ele veio, não interessa, interessa que ele veio. Porque é uma competição difícil, você fala, ah, o Guaratinguetá está lá embaixo, mas olha aí, mostrou o time deles, arrumado, o time certo. Como está sendo, os outros jogos também, tem jogo que você pensa assim, que aquele time vai ganhar, e acontece o contrário. Só muito equilibrado, muito equilibrado na competição. Temos que ir por etapa, claro. Nós temos que recuperar, isso que eu acabei de falar de jogadores, na situação que está, o tempo é curto, é sexta-feira já o jogo, não é sábado. E depois vem terça já, né? Então, ainda mais com a viagem, né? Ainda mais com a viagem. Mas é claro que a gente tem que aproveitar isso aí, esse próximo jogo, ganhar, para dar outro avanço na tabela, e você vai para lá jogar com boa, numa condição muito boa de estar entre os quatro. Porque se nós ganhamos o próximo jogo, com certeza nós vamos estar numa posição, talvez até quem sabe, de segundo ou primeiro lugar. Então, é excelente, se nós ganharmos o jogo sexta-feira. Agora, em seguida tem o boa, e depois em casa o Joinville. Então, você já está na décima quarta rodada, faltando cinco para fechar, certo? Saímos com asa. E depois tem a sequência dos últimos quatro jogos. Eu acho que na caminhada que nós estamos, se for que vocês fazem muito essas pesquisas, de quantos porcento nós estamos tendo, eu acho que nessa situação nós podemos sim pensar em fechar. Veja bem, estou errado de chegar no final da competição. Estou falando de fechar a primeira fase numa condição de estar entre os quatro. É o pensamento. Esse aí, de primeiro lugar, todo mundo quer ser primeiro, em qualquer competição. Mas o nosso foco é não sair dos quatro. Nós temos que chegar até o final sem sair dos quatro. Você está na Série A. Agora, ser campeão é melhor. Bem, os nomes aparecem. O que eu conheço, já jogou contra mim. E nós, com a saída do Bruno, nós precisamos de um jogador, como se fala hoje, pelo lado, né? Um jogador rápido, veloz. E apareceu o nome dele. Surgiram outros nomes, mas a gente não... Eu não aceitei. Agora, esse nome aí é um jogador até que eu já indiquei quando eu estava no esporte uma vez. Então, vai atrair bem e eu acredito que ele pode nos ajudar.